Olá pessoal, eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot Gente, hoje eu vim fazer mais uma tiragem aqui pro Arthur Piccoli Sobre o relacionamento dele com a Carol Marquesi Vou fazer uma tiragem para os dois agora, tá pessoal? Pro Arthur Piccoli e pra Carol Marquesi Há uma semana atrás, mais ou menos, eu fiz uma tiragem aqui Porque eles foram vistos num evento, né? Acho que foi em Vitória, Espírito Santo, que eles ficaram lá no evento, né? Se beijaram, aí o pessoal comentou, será que não vai dar romance? Será que eles possam engatar um romance aí, né pessoal? Então, vou tirar hoje pra saber se os dois têm chances Se eles estão juntos, se eles continuaram, né? Depois daquela festa, se eles estão tendo romance Ou se eles vão ter um romance mais pra frente, pro futuro Então, eu vou fazer uma tiragem de cartas pro Arthur Piccoli E pra Carol Marquesi, tá bom pessoal? Carol Marquesi, ela é influencer digital, né? Ela é a ex-mulher do Felipe Araújo Vamos ver se vai engatar esse romance pro futuro Arthur Piccoli Carol Marquesi, vamos lá Futuro Energias do Momentum E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, então aqui é a carta do Cisne Juntamente com a carta da mulher Que representa a Carol A carta da casa aqui também no centro Mostra que realmente os dois estão afastados Eles não se viram novamente Eles estão um pouco mais pensando um no outro Talvez ela esteja pensando no Arthur O Arthur esteja pensando nela Os dois estão pensando no outro Eles estão realmente investindo na carreira Estão colhendo bons frutos do sucesso que eles estão fazendo Então eles estão dando muita atenção na parte profissional Talvez por isso mesmo que eles estão só com pensamentos no momento Talvez em uma outra situação Que eles tenham uma oportunidade de se encontrar de novo Eles possam conversar e tentar até realmente Para o futuro eles se engatarem realmente em um relacionamento Mas por enquanto está tendo uma dificuldade um pouco grande Por causa da distância Os dois estão muito distantes Eles estão mais pensando realmente um no outro Mas dando atenção ao mesmo tempo na carreira Então os pensamentos são só a distância por enquanto Eles não tiveram contato depois daquela festa Talvez para o futuro eles possam vir a ficarem juntos Ou a se reencontrar de novo Né pessoal? Conversar melhor Mas a gente vai vendo aqui conforme vai saindo aqui as linhas Vamos tirar a segunda linha Para ver se aparece alguma coisa ou reforça alguma coisa Vamos lá Arthur Piccoli Carol Marquese Vamos lá Cultura, energias, momento Vamos lá Bom pessoal Então aqui a carta dos peixes mostra realmente Que eles estão dando atenção 100% na parte profissional Em relação a esse relacionamento dos dois Essa questão de que eles ficaram na festa lá Então isso para eles foi um momento lá que eles curtiram Mas já passou Talvez num próximo encontro eles possam realmente voltar A ficar juntos ou conversar melhor Mas a carta dos peixes mostra isso Que eles estão realmente ocupados com a carreira deles Tendo bastante sucesso cada um na sua área lá pessoal Então a carta dos líderes mostra Talvez eles tenham em um momento alguma situação de um pouco de tristeza Se sentindo um pouco só Que talvez tanto um como o outro estejam parados Esperando até de repente a decisão de um ou outro Esperando que um chame ou outro chame Esperando que alguém tenha a iniciativa talvez até de De marcar um novo encontro ou alguma coisa assim Mas eu vejo aqui que nesse relacionamento eu não vejo a condição de ir pra frente A carta do caixão mostra que realmente o final de um ciclo Que realmente esse relacionamento não tende a ir pra frente né pessoal Porque aqui a carta do buquê mostra que eles estão muito felizes Cada um na sua área Cada um na sua condição Então realmente no momento eu não vejo que eles estão juntos E não vejo também a condição de eles ficarem no futuro Eu vou tirar a última fileira aqui pra ter certeza né Vamos lá Arthur Piccoli e Carol Marquesi Arthur Piccoli e Carol Marquesi Futuro As energias atuais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, então aqui a carta do rato me mostra que realmente as chances de eles terem um relacionamento É muito pequena pessoal, realmente a carta do rato mostra um desgaste Mostra a situação que talvez cada um com a sua condição Os dois não estão ainda prontos para um novo relacionamento Eles estão realmente com um grande sacrifício na questão de conhecer pessoas Na questão de estabelecer um novo relacionamento Encontrar a pessoa certa, aquela pessoa que vai realmente entender sobre a carreira de um do outro A pessoa que vai ser companheiro, então eles estão tendo bastante dificuldade A carta da estrela mostra isso, que por causa da profissão dos dois Realmente ainda há um grande sacrifício, maior ainda Para que os dois possam ter essa condição de talvez um relacionamento no futuro Os amigos, as pessoas mais próximas a eles Que possam de repente trazer para eles alguma esperança, algum sentido de um relacionamento Ou alguma coisa do passado Alguém que possa vir com algumas notícias boas, dar algumas expectativas boas para eles Ou talvez até apresentar outras pessoas, se relacionar com outras pessoas E a carta da criança mostra isso, que eles possam ter sim uma nova esperança Mas cada um de um lado, pessoal Então o que eu vejo aqui é que eles não vão estabelecer, não vão continuar Eles não estão juntos e provavelmente eles não ficarão no futuro Tá bom, pessoal? Eu vou tirar uma carta de conselho Uma para cada um Primeiro eu vou tirar para Carol Marquesi Uma carta de conselho, tá? Carta de conselho de Carol Marquesi Bom, aqui a carta da torre mostra que ela precisa realmente pensar um pouco menos Dar mais atenção a ela Tentar entender o que o coração dela pede Ela talvez dividir com outras pessoas Alguns pensamentos, alguns projetos que ela tem para a vida dela Para a vida profissional, para a vida pessoal Ela dividir com outras pessoas alguns pensamentos Não ficar só para ela isso E ela poder agir mais Ela fazendo isso, ela vai realmente resolver a questão de relacionamentos Talvez encontrar a pessoa certa para o futuro aí, né pessoal? Então ela tem que pensar muito nessa questão aqui A carta da torre mostra isso Vamos tirar aqui então para o Arthur Piccoli uma carta de conselho Vamos lá? Arthur Piccoli, carta de conselho Bom pessoal, aqui para o Arthur eu vejo a carta do trevo Que pode ser uma carta que ela pode representar sorte, mas também pode representar falta de sorte, né? Então esse que é o grande segredo Ele precisa pensar muito nas questões, nas coisas que ele vai decidir Não só na vida dele profissional, quanto na vida pessoal Na vida particular, na parte amorosa, nos relacionamentos dele Então ele precisa realmente escolher bem Ele precisa saber o que realmente ele quer E precisa abrir mão de alguma coisa Deixar de ser até orgulhoso muitas vezes E pensar, né? E dar o primeiro passo E investir em algumas situações Carreira, profissional, pessoal Investir em algumas situações Dar um passo maior Porque ele pode vir a não ter boas sortes em algum setor da vida dele Então ele precisa realmente dar o primeiro passo E um passo bem maior pessoal Do que ele está tendo Então ele não pode ficar acomodado Não pode estar achando que está bom para a carreira dele Está bom para a vida pessoal dele Não, ele tem que procurar o que ele realmente almeja O que ele realmente, no fundo do coração dele Ele acha que ele possa ser feliz Mas o que eu vejo aqui É que eles não ficarão juntos no futuro Não estão no momento Talvez eles venham a se ver de novo Talvez eles venham a ficar de novo Mas com um relacionamento realmente que vá vingar, pessoal Não vejo isso aqui, tá bom? Bom, então era isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem aqui Se vocês gostaram da tiragem Deixem um like Que é muito importante para mim aqui Se inscrevam no canal também Deixem lá nos comentários O que vocês acharam dessa tiragem Se vocês querem que eu tire para mais algum famoso Deixem nos comentários então Que eu vou lendo ali E vou tirando na medida do possível Tá bom, pessoal? Eu agradeço até aqui Tchau!